Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Só um videozinho bem tranquilinho Só pra mostrar uma ferramenta que eu acho Extremamente útil e interessante Que dá pra você fazer mil usos Uma coisa que eu vejo muita gente Fazendo, usando Métodos mais difíceis pra fazer a mesma coisa Que poderia ter sido feito facilmente E que seria o que? Quando você tem que ficar vendo páginas Sempre checando todo dia, toda semana, coisa assim Cara, acho que no mundo de hoje em dia Toda vez que você coloca todo Você tem que pensar em automação Então tem um tipo de ferramenta Agora eu vou mostrar uma só Que é muito útil Visualping Tem uma extensão aqui pro Chrome Que você pode baixar, é muito tranquilinho É só fazer um cadastrozinho nele No serviço Você vai ter, meu, um Uma gama de possibilidades, assim, enorme E o Visualping funciona assim Você instala a expansão aqui no Chrome Eu acho que tem pra Firefox também Mas acho que todo mundo usa Chrome O Chrome é muito bom Você pode instalar no Chrome E ele funciona de duas formas A extensão e o serviço dos caras Na verdade esse Visualping é um serviço Que tem uma extensão Ela funciona assim Preciso... Preciso... E aí os concursos é muito chato Dá pra esquecer Cara, por que não automatizar isso Então você pode instalar isso aqui Vou desfazer um exemplo pra vocês aqui Tem dois jeitos de você adicionar páginas Se você colocar nesse browser aqui Quando você iniciar o Chrome Você pode escolher a página Você pode escolher a parte da página Quando você iniciar o Chrome Ele vai checar pelo seu browser Pelo seu desktop Seu laptop A página vai consumir o processamento seu E vai... E vai checar E vai te dizer se teve alguma mudança Nessa área aqui Que você tá delimitando Então tipo Se você não colocar a área correta Coisa que vai acontecer Centenas de vezes Se você colocar tudo Ele vai checar a página inteira Qualquer lugar dela Então se a página tiver qualquer tipo de Edge Já vai pegar todo dia Então sei lá Se aqui é todo dia Só que só aqui Por exemplo Onde aparecem os novos concursos Você coloca E coloca aqui no Start Monitoring Ele vai falar aqui algumas coisinhas Aí ele vai aparecer aqui no Jobs Que é trabalhos em inglês Como eu não vou seguir esse site aqui Eu vou tirar E você pode colocar o tempo que você... Que você quer que cheque Então você não precisa checar, por exemplo A cada cinco minutos Apesar de poder fazer isso É... Sei lá Você quer... Acho que parece que tem fila de show aí Que o pessoal fica dando F5 E tal Pode até colocar pra checar de um em um minuto Não tem problema Só que pra concurso assim Acho que costuma ser coisa de dias Às vezes semanas e tal Bom, isso você pode fazer com qualquer página Vai aparecer um... Quando mudar vai aparecer um puta... Um baita aviso aqui Se você colocar Pra aparecer Tem como você colocar ou tirar Eu tirei Porque eu sigo... Eu sigo... Bicho Eu sigo umas 50 páginas Eu gosto de me atualizar em blog também Assim É... E assim Tá Agora eu vou mostrar pra vocês O segundo método de... A zona que é pelo servidor Aqui Acho que aqui tá... Aqui eles tão falando Né? Escrevendo E... É... Praticamente a mesma coisa Só que aqui tem menos opções Aqui é o tipo Quanto vai... O quanto muda, né? E aqui, ó Se você adicionar Você delimita aqui também Funciona de uma forma Um pouco diferente Você não vai ter uma lista aqui E ele não vai te dizer O que que acontece Você vai cadastrar um e-mail E você vai ter acesso A essa página aqui, ó Pra você ver O que que você tá monitorando Pelo servidor dos caras E cara Isso é poderosíssimo Por quê? Porque o servidor Ele te mostra Um report Todo detalhadinho Das mudanças Que aconteceram Então ele mostra, ó Por exemplo Nessa página aqui Ela não tá muito bem Colocada Ele te mostra O que que mudou Na página Especificamente Em qual lugar Cara Não sei se você já sacou Então um baita uso Que você pode ter, né? Fora concurso E coisas assim Que é Seguir preço De alguma coisa Que você quer comprar, ó É... Current Previews É o antes e depois, né? Claro, ele mostra aqui Onde que mudou Então, cara Que nem O livro que eu quero Que eu tô perseguindo agora Ele tá mais barato Do que tava antes E você recebe É... Esse report, meu No seu e-mail, cara Então você tá com o celular lá Viajando Não sei o que Puto, o livro Deve mudança no livro Ele já vai te mostrar Fotozinho Toda bonitinha Um serviço muito da hora Só que eles são bem espertos Se você quiser, tipo Você pode seguir Dois diariamente É... Acho que você pode Seguir dois diariamente Aqui, ó Você pode seguir Dois por hora Não é... Assim, tipo Se você pegar por hora Você consome mais Esses créditos Que eles te dão Se você fizer por semana Você tem Você pode colocar aqui Sei lá Uns vinte, trinta Tá, pare Mas se for por hora É bem menos É... Então é isso aí Fica a grande sugestão aí Pra você não ter que ficar Abrindo cinquenta sites Todo dia Pra você ver E tá aí Minha dica pra vocês Espero que vocês gostem Gostou aí Curte, compartilha Sei lá Assina o sininho Comenta aí embaixo É nóis Espero ter Resolvido Um pouco sua vida aí Tchau, tchau